Música Senhores telespectadores da UNITV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa do Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidada Gracinha Rego, pedagoga, professora da arte de dizer, formadas pelas professoras Maria Sabina e Neide Barros Rego, e considerada uma das mais importantes declamadoras de nosso estado. Boa tarde, professora Gracinha Rego. Boa tarde, Carlinhos. Grato pela sua presença. Eu é que agradeço a honra de estar hoje no seu programa, sendo entrevistada. Pois não. Fale-me sobre a sua infância. A minha infância, Carlinhos, foi uma infância muito feliz. Eu sou a caçula de 11 irmãos. Infelizmente, hoje, só quatro. A minha irmã Luzia está em casa nos assistindo. Mas tivemos pais maravilhosos, uma educação de berço primorosa. E nasci em Maricá. E tive realmente uma infância feliz. É o que eu posso te dizer. Parabéns pela sua trajetória, pela sua infância, que eu sempre ouvi falar. Sempre ouvi falar muito bem de você. Obrigada. E eu queria saber qual a sua formação acadêmica. Carlinhos, eu sou pedagoga, sou pós-graduada em tecnologia educacional. Durante 25 anos eu me dediquei à educação. E depois fiz um concurso para a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Tive êxito, onde eu fiquei durante 15 anos. Mas a minha origem é a educação, de que eu mais me orgulho, na realidade. Pois não. Como foi o seu trabalho na área educacional e também na área fiscal? Bem, eu fui concursada como professora do Estado. Trabalhei em Araruama, em São Gonçalo. E dei aula, fui regente de turma durante cinco anos. Depois fui auxiliar de direção numa escola em Ridouro, onde, aliás, eu fiz o meu curso primário. E depois fui, como especialista de educação, fui ser supervisora educacional em São Gonçalo. Depois do concurso que eu fiz para a Prefeitura do Rio, tornei-me fiscal de atividades econômicas. E naquela oportunidade, há sete anos eu me aposentei. Não, em 2007 eu me aposentei, mas eu trabalhei como fiscal e durante cinco, seis anos, fui diretora da divisão de publicidade do município do Rio de Janeiro. Toda publicidade exposta ao público passava pelo nosso crivo. Eu sei que você, como eu, somos muito agarrados aos filhos e netos. Então, eu gostaria, Gracinha, que você nos falasse sobre a sua família, sua família atual, que são seus filhos e netos. É uma alegria falar da minha família. Eu fui, durante 34 anos, casada com um amado e saudoso Valkir, irmão do Valmir, marido da Neide, e tivemos uma vida muito feliz. E dessa união nasceram duas joias, o Alexandre e a Larissa. E eles me deram, junto com seus amados, que são meus dois filhos, que eu ganhei depois do casamento, Adriana e Nelson, eles me deram três netinhos. Uma delícia. Guilherme e Marina, filhos de Alexandre. E Julia, filha de Larissa e Nelson. E é uma alegria ter esses netos e esses filhos. Me sinto muito feliz com isso. Parabéns. A gente nota, percebe assim a sua... A maneira como você é agarrada aos seus filhos e seus netos. Parabéns por essa beleza. Eles também, desculpa, eles também são muito chegados a mim. Dificilmente eles não ligam para mim todos os dias, para saber como foi meu dia, para me desejar uma boa noite. E toda sexta-feira eu tenho o dia da bagunça com os netos. O dia que nós vamos para o McDonald's, Donald's e que fazemos lá uma farrinha. Então, é muito gostoso isso. Um belíssimo programa, não é? Com os netos. Gracinha, como e quando surgiu a arte de dizer na sua vida? Bem, bem pequena, ainda no curso primário, eu já era uma menininha muito despachada, como diziam os professores. E eu dizia, recitava versos, não é? Muito pequena. Depois, no Instituto de Educação, onde eu estudei, fiz meu curso normal, o Instituto de Educação de Niterói. E quero dizer também que eu fiz o meu ginásio no querido Colégio Brasil, de tantas pessoas importantes aqui em Niterói. E tanto no Colégio Brasil, quanto no Instituto de Educação, eu gostava muito de ler textos poéticos. E quando eu conheci o Valkir, cunhado da Neide, aí, como se diz, foi a sopa no mel. Porque a Neide já possuía o curso de arte de dizer, e ela me incentivou muito a fazer o curso. Eu fui fazendo aos poucos, quatro anos, mais ou menos, eu fiz o curso de arte de dizer Maria Sabina, com a Neide. Depois, fui fazer um ano especial no curso Olavo Bilac, da professora e declamadora Maria Sabina, onde eu me formei. Eu diria que a Neide me moldou. Moldou a minha... a maneira como eu hoje digo poesia. Ela tornou-me uma declamadora. e a Maria Sabina formalizou ao conceder o meu diploma no Teatro Municipal de Niterói, na minha formatura. Então, as duas, os dois cursos tiveram importância, ser fundamental na minha trajetória de arte de dizer. Vamos aprofundar um pouco mais sobre a importância do curso Maria Sabina e também do curso Olavo Bilac na sua vida. Então, sinto que houve uma... teve uma importância muito grande em sua carreira, essa belíssima trajetória que você... Então, houve realmente uma importância muito grande na sua vida. Com certeza, com certeza, fundamental. E eu estou aqui com uma querida amiga presente, a Marli Prates, a nossa outra integrante do Grupo Nuance de Arte de Dizer, que nós criamos em 1985, a Neide, a Marli, a Aparecida, Patrícia, que era uma mocinha, Patrícia Faria Santos, e eu. E depois, hoje, somos só nós quatro. A Patrícia teve outras atribuições e ficamos nós quatro. Então, mas tudo acontece no curso Maria Sabina. A Neide é uma pessoa fundamental para que isso daí aconteça e cresça. a nossa participação em recitais, em eventos culturais, em Niterói, em Minas, Juiz de Fora, Barbacena, em outros municípios daqui do Estado, tudo começa lá no curso Maria Sabina com a nossa querida Neide, que é a nossa grande, como dizer, ela é a que coordena todo o nosso trabalho. Todos nós que estamos aqui, militamos na área cultural de Niterói, sabemos da importância do Grupo Nuance, do curso Maria Sabina, do trabalho de vocês quatro, da Neide, da Marli Prates e da Aparecida Barreto. Então, todos nós sabemos do grande trabalho que vocês desenvolvem aqui na cidade. Eu quero até parabenizá-las por tudo isso, tudo que vocês fizeram em pró da cultura de nossa cidade. É uma alegria para nós fazer esse tipo de trabalho. Pois não. Gracinha, uma das componentes componente do Grupo Nuance recebeu em dezembro de 2010, no ano passado, o título de intelectual do ano, que foi a Neide Barco-Jerro. Como é que você viu esta indicação do Grupo Mônaco de Cultura? Eu vi com muita justiça. Eu acho que ela já merecia há algum tempo receber esse título, porque a Neide é a própria cultura, a Neide é a própria poesia. e aqui nós, assim, víamos com muito carinho esse trabalho, sempre víamos com muito carinho esse trabalho dela, essa tenacidade dela, não é? Com a poesia. E eu imaginava assim, puxa, Neide poderia ser a intelectual do ano. E você não pode imaginar a minha emoção ao estar presente naquele dia lá na Asp UF, quando o Neide fazia lá uma apresentação de música com a nossa querida Terezinha de Maria e com o do Cidides, a pianista e o cantor fabuloso, os três formando um trio maravilhoso. Ao final da apresentação, você dar oficialmente a notícia de que ela havia sido escolhida a intelectual do ano 2010 do Grupo Mônaco de Cultura. Eu, sinceramente, eu fui às lágrimas. Foi uma unanimidade. Eu gostaria que você nos permitisse de abrir o espaço de um minuto para que a Marli Prats venha aqui e fale também sobre essa homenagem que foi prestada da Neide Barros Rego. Quero ouvir da Marli se ela também concorda com as palavras da Gracinha. Tenho certeza que sim, porque eu presenciei essa parte inicial e lamentei não estar presente na homenagem, porque eu já tinha uma viagem programada. A Marli poderá falar da segunda parte, ela deve estar assim, porque ela não foi maquiada, veio de uma aula, deu uma aulinha agora. Eu parabenizo você por tudo o que você tem feito. Você realmente é um lutador, porque esse campo cultural nosso é um campo de batalha, é um campo difícil, é uma coisa que precisa mesmo ter tenacidade para levar esse barco. e você rema muito bem. Você rema muito bem. Eu vim de uma aula, que estava dando uma aula, mas eu estou com muita satisfação aqui, parabenizando vocês dois. E quero dizer que realmente Neide é a nossa líder. Nossa líder, porque somos todas amigas, somos todas, não é, frequentamos, somos professoras do mesmo curso, os nossos alunos são comuns, e nós no grupo Nuance, conseguimos um feito que eu acredito muito importante. Uma orienta a outra, a outra dá aula para a outra, não há restrições, não há estrela maior, não há vaidade, e isso nós conseguimos com o grupo Nuance. E eu parabenizo por tudo isso. Obrigada, Mônica, agradeço a sua presença aqui no programa. Obrigada, querida, parabéns. E desculpe a surpresa. Obrigada, querida Marli, obrigada. Bom, você é ligada a alguma instituição acadêmica? Eu tenho a alegria de dizer que eu sou integrante da Academia Fluminense de Letras, brilhantemente presidida pelo nosso querido Edmo Rodrigues Luterbar na classe de Belas Artes, junto com as integrantes do grupo Nuance, e neste ano eu, a Marli e a Aparecida vamos tomar posse, logo que seja inaugurada a sede restaurada da nossa Academia, que esperamos seja em breve. Bem, todos nós estamos ansiosos pela reabertura, porque há uma expectativa muito grande, eu acho que muito em breve, porque é uma programação intensa, e eu, então, estou louco para que reabra lá a Academia Fluminense de Letras, que realmente tem uma história, né? Eu acho que a Academia Fluminense de Letras é a instituição literária mais antiga de Niterói e presidida por uma figura que eu muito admiro, que é o Edmo Rodrigues Luterbar. Apoiado. na sua trajetória literária, você, os prêmios que você conquistou. Querido, eu não tive muitos prêmios, mas os que eu obtive foram, assim, de fundamental importância para a minha vida na arte de dizer. Eu tive alguns prêmios de primeiro lugar com intérprete no Ateneu Angrense de Letras e Artes e outros também. E como poetisa, eu recebi menção especial, menção honrosa em alguns poemas, especialmente no que eu fiz para a minha irmã chamada a poesia Saudades do Anjo, que eu gosto muito dessa poesia e ela obteve, me deu os maiores prêmios que eu tive como escritora, como poetisa, mas eu gosto mesmo é de declamar. Pois não. E antologias, quais as suas, você já participou de algumas antologias? Já, sim, a mais importante você sabe, a Água Escondida, da nossa querida, coordenada pela nossa querida Neide, com 234 poetas, e que está sendo reeditada agora no Nietzsche Negócios, na web, mas eu também participei agora recentemente da antologia do poeta Romildes de Meirelles, na Giraçóis para Neuza, que nós fizemos em homenagem a Neuza Pessanha, figura extraordinária, extraordinária, maravilhosa, as minhas poesias foram todas feitas a partir da oficina literária Neuza Pessanha. E também a revista da Academia Fluminense de Letras, volume 16, eu tenho um trabalho lá, e eu fui convidada pelo Edmo a participar da comissão de revisão dessa revista. Eu, a Neide, o Edmo e a Eneida Fortuna. Perfeito. E queria saber também, Gracia, se você já se apresentou em outros municípios e também em outros estados. Já me apresentei principalmente com o grupo Nuance. Nós já fizemos apresentações em Barbacena, terra de Maria Sabina, terra natal de Maria Sabina, quando da posse da Neide na Academia Barbacenense de Letras. E nos apresentamos também, juiz de fora, a convite da acadêmica Creuza Cavalcante, em duas oportunidades. e aqui no Estado do Rio, nos apresentamos em várias, em vários palcos, em várias salas, na Sala Cecília Meireles, na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, em salas, aqui em Niterói, no Teatro Municipal de Niterói, na Academia de Medicina, enfim. E você poderia destacar alguns poetas ou personalidades homenageadas pelo grupo nosso? Ah, com certeza. Em âmbito nacional, nós já homenageamos com recitais exclusivamente para esses poetas, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Olavo Bilac, tivemos participação de Tiago de Mello com o Estatuto do Homem, que é fantástico, e Cecília Meireles, esses poetas contemporâneos e poetas clássicos, grandes poetas modernistas, do romantismo. Eu quero te fazer uma pergunta que eu estou ansioso para saber. Fale-nos sobre o livro de Maria Sabina que deverá ser lançado este ano. Ah, isso está nos trazendo uma alegria imensa, mas antes de falar isso, deixa eu dizer uma coisa que nós também fizemos homenagem à prata da casa, a poetas de Niterói. Luiz Peixoto, Pimentel, o Édimo, a Neuza Peçanha, ao Chequete e a vários outros que não foram assim, foi assim, apresentação antológica, de vários poetas em que eles tiveram, inclusive o Vanderlino, nosso querido Vanderlino, enfim, nós temos também homenageado bastante os nossos poetas. O pessoal aqui da casa. Pois é, mas o livro da Maria Sabina tem sido assim, um motivo de grande satisfação para a Neide, que é a autora do livro, o livro se chamará Maria Sabina, Suas Memórias, Nossas Lembranças. Vai ser um acontecimento o lançamento desse livro, porque além de bonito que vai ser, ele vai ser um excelente instrumento de pesquisa. Sem dúvida alguma. porque a Maria Sabina nasceu em 1898 e com 21 anos ela começou a fazer recitais, recitais profissionais. E aos 15 anos ela começou a escrever. Ela teve 11 livros publicados e participou de várias antologias, tem crítica, muitas, muitas, haverá uma amostra desses livros que ela publicou nesse, que vai ser lançado neste ano do jubileu de ouro do curso Maria Sabina. Nós estamos correndo, porque o livro vai ser um livro bem substancioso, não é? muitas fotos de época e muitos comentários a respeito de apresentações dela no Brasil inteiro, não é? E tem também uma pequena participação dela como escritora que ela começou a escrever Eu Me Lembro e ela foi até os 10 anos de idade, infelizmente não pôde continuar, ela faleceu aos 92 anos, ela começou a escrever se eu não me engano em 1988, aos 88 anos, aos 88 anos, e é delicioso ler esse Eu Me Lembro, ela morou aqui em Niterói, ela nasceu em Barbacena e aos 5 anos ela veio para Niterói, morou na praia de Caraí, num casarão ao lado do casarão do Nilo Pessanha, que viria a ser presidente da República. Então teremos esse ano grandes comemorações em torno da Maria Sabina. Teremos, sim. O Centro Cultural, repito, comemora o seu jubileu de ouro. O seu jubileu de ouro e muito bem comemorado, porque a Neide é realmente uma pessoa que faz da cultura em Niterói o seu grande espaço. Realmente, o trabalho que você desenvolve, né, é um trabalho que todos nós aplaudimos de pé. Gracinha, eu gostaria que você colocasse as considerações finais. Pois não. Antes de terminar, quero dizer que no sábado, agora dia 19, haverá um sarau em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Centro Cultural Maria Sabina, às 18 horas, Rua Santos Moreira, 52, Casa 15. Vai ser de música e poesia. Bom, eu quero agradecer a essa apresentação, a essa entrevista, muito a você, Carlinhos, essa oportunidade e gostaria de falar um pequeno trecho de uma poesia de Maria Sabina, encerrando a minha entrevista nessa tarde. Chama-se Viver a Poesia e ela dizia assim, vida, agradeço o que me tens dado, mais que os outros, acaso mereci e olhos volvendo para o meu passado, agradeço tudo o que já vivi. Muito bonito, muito grato pela sua presença, a Gracinha Rego, aqui no nosso programa. dia 22 de março, busto de Luiz Antônio Pimentel, na Sociedade Fluminense de Fotografia. Estaremos lá para aplaudir esse grande historiador, grande acadêmico e grande nome aqui da nossa cidade. Dia 24, almoço um bistrô do MAC, com representantes de instituições literárias e também da Secretaria de Cultura e da Fundação de Arte em Terói, para tratarmos do Jornal Literato número 5. Dia 25, o Senaco Fluminense História e Letras promove com várias instituições a abertura do Ano Literário em Niterói às 18 horas no Clube Português. E dia 28, estarei sendo homenageado pelo Rotary Club Região Oceânica em Itaipu, com jantar pelo Dia do Livreiro. Muito merecido, muito merecido. Muito obrigado. E dia 29, 99 anos de Luiz Antônio Pimentel. O nosso querido Pimentel. Então, agradeço a presença da professora Gracinha Arrego em nosso programa e despeço-me agradecendo aos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da nossa queridíssima e acadêmica psicóloga Elisabeth do Vale. Muito obrigado a todos. A Universidade Federal Fluminense realizou nos dias 1º e 2º de fevereiro de 2011 o acolhimento estudantil, recepção e matrícula dos novos alunos universitários. A grande novidade desse programa de acolhimento estudantil 2011 é que os diretórios acadêmicos participaram com a gente da organização. Quer dizer, eles deram ideias novas, se mobilizaram, entraram em contato com os próprios alunos que já estavam entrando na universidade, quer dizer, os calouros, e disseram que era para eles virem nas barraquinhas deles. A grande novidade também é que agora o programa de acolhimento estudantil passa a pertencer à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é a nova Pró-Reitoria, que o objetivo dela é exatamente fornecer todos os subsídios para os alunos. A gente também está com o pessoal do restaurante universitário, a moradia estudantil, que é a grande novidade de 2011, que vai vir com tudo. É importante para os alunos que a gente tenha o primeiro contato, porque rola aquele boato de trote, as pessoas têm medo de ir no primeiro dia de aula. Então, assim, a gente apresenta o que é a universidade para eles. A interação é muito boa, sabe? Eu estou gostando muito de participar esse ano pela primeira vez, mas está sendo ótimo. Eu achei bem legal a receptividade que a UF tem com os calouros da universidade. Eu gostei muito, achei interessante e estou bem feliz. Sei lá, aumentou um pouco a ansiedade para começar a faculdade, já entrando um pouco nesse clima amistoso. O evento aconteceu no campus do Graguatá e contou com diversas atividades culturais e mostras de projetos. A gente aproveita também esse momento para que eles conheçam a nossa universidade, os diversos projetos que a UF possui e também os programas que possam interessar a ele, programas de bolsas, enfim, a questão de moradias aqui da região para eles poderem se instalar, enfim. E também, por que não dizer, é uma forma também de nós dizermos a ele que nós gostaríamos que ele ficasse conosco, enfim, a gente dá as boas-vindas, né? Você está vendo diversos coordenadores vindo aqui, se aproximando do aluno, já dando esclarecimento sobre o seu curso, exatamente no ato da matrícula. E isso é muito importante porque o objetivo do Programa Correio de Médio Estudantil é exatamente isso, mostrar para os alunos que estão entrando que a Universidade Federal Fluminense tem uma recepção diferenciada dos seus alunos, que ela já procura mostrar desde o primeiro dia que você pisa nela já todos os projetos ou pelo menos os mais relevantes que existem dentro da Universidade. Esse primeiro contato é muito importante para você tranquilizar o aluno da escolha que ele fez no curso dentro da Universidade Federal, para ele conhecer a estrutura da Universidade, os programas da Universidade, os trâmites, aquilo que ele tem direito, aonde ele deve recorrer e conhecer também os profissionais que vão estar em contato com ele durante os quatro anos do curso de Biomedicina. Os alunos, na verdade, nós já passamos por isso, a gente chega muito perdido e muito ansioso, querendo muitas respostas que, às vezes, só lá no meio da faculdade a gente vai descobrir. Então, esse acesso que os alunos têm inicialmente, primeiro, conforta um pouco os alunos, tira um pouco aquela ansiedade. Além disso, a gente está aqui justamente para acalmá-los e para orientá-los no que for possível. Então, realmente, é extremamente relevante eles saberem que eles estão sendo muito bem acolhidos e que a gente está aqui para recebê-los da melhor maneira possível. Estamos gostando muito de conhecer as pessoas, os veteranos, e saber um pouco mais de como é a vida aqui na universidade. Agora, duas e meia, nós vamos participar de um evento que nós vamos conhecer o Bandejão, a biblioteca, conhecer um pouco de toda a faculdade. Estou adorando, estou bem emocionada até. Eu estou achando uma experiência bem legal porque dá para a gente conhecer um pouco mais de cada curso, dos cursos que a gente passou, conhecer os veteranos, os professores, as matérias, enfim, acho que é uma proposta bem interessante. O objetivo é o de familiarizar o calouro com a vida universitária, esclarecer dúvidas a respeito da estrutura da UF e fazer demonstrações das contribuições da universidade para a sociedade. Eu acho uma iniciativa muito importante isso que a universidade está fazendo. É uma forma de, já no primeiro contato, fazer a integração do aluno novo que está chegando para um mundo desconhecido, para a maioria deles, com contato com essa universidade. e a gente fica muito feliz com essa acolhida. Não sabia que tinha tanta tenda, esclarecendo tanta dúvida, mostrando um pouco de cada curso, dá até vontade de fazer alguns cursos, tanto brinche, tanta coisa. É um sonho, cara, conhecer esse campus todo, essa vista linda. Na minha época, não tinha isso. Eu entrei aqui em 83 e em 83 não tinha essa acolhida. Está excelente. Acho que tem que ser assim mesmo, né? Buscar a integração do aluno com a universidade e com a sociedade. Boa tarde para você. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com uma pessoa muito especial, de uma sensibilidade muito grande, uma pessoa que tem muito a nos falar sobre a vida, sobre a beleza das emoções de todo ser humano e muito sobre o amor. Até porque ele fala do amor de uma forma muito objetiva, muito direta, passa uma emoção muito vibrante. Então, eu quero desejar as boas-vindas a você, Roberto Matoso. Obrigado, Beth. Que é uma pessoa que já me inspirou muito a respeito de tantos temas. Ouvir você dizer a sua prosa poética nos deixa, nós, espectadores, numa plenitude de viver muito bonita. Bom saber disso. É, porque você é uma pessoa que eu diria sem pudores no sentido de revelar-se muito objetivamente para todos que estão à sua volta. E isso é algo que só acontece com pessoas que já trilharam um caminho, um caminho longo, um percurso longo, acima de tudo no conhecimento de si mesmo. É verdade, é por aí mesmo. E eu quero, então, te perguntar, quer dizer, como é que, de onde isso vem, essa forma de falar dessa maneira e de revelar o que se sente com tanta plenitude? Eu acho que vem, primeiro, do berço em que eu nascia. As minhas duas famílias, família paterna e materna, respiravam arte, poesia e música. Todos, todos os meus tios, minhas avós, eu tenho um tio que é poeta também, por parte de mãe, e uma tia, Gilda Matoso, que é a minha madrinha também, que foi a última esposa do Vinícius Moraes. Então, quando eu era adolescente, já escrevia, eu já escrevia meus poemas, tive a oportunidade de visitar o Vinícius Moraes e a minha tia na casa deles. Então, quando eu nasci, meu pai fez versos, fez poema longo, registrando a emoção do meu nascimento, que mais tarde, entendendo, eu li aquilo, até hoje eu leio com muita emoção também. Então, a influência cultural da minha família foi muito grande e é natural para mim expressar a emoção através das palavras. Foi natural. Até porque, você vê, você já veio ao mundo com seus pais expressando o amor por você em palavras, e não só em palavras, mais em sentimentos na medida que isso foi sendo levado ao seu conhecimento. Porque, às vezes, a gente faz um poema para uma pessoa e para outra, mas, muitas vezes, não se revela, nem para essa pessoa que a gente escreveu, o que a gente escreveu sobre ela, ou o que a gente sentiu sobre ela. Já aconteceu comigo também. Nem todas as musas souberam dos poemas que eu fiz para ela. Então, veja como é que você foi recebido na vida, pelos seus pais. Isso faz uma diferença também. É um privilégio e também muito amado, desejado. Eu ouço histórias que eu fui o primeiro neto homem da minha avó que já tinha seis netas mulheres, então, esperado, primeiro filho dos meus pais. Tudo isso aconteceu também. O amor veio principalmente na prática, mas veio também na palavra escrita e falada. Pois é. Mas, então, me fala um pouco dessa trajetória aí já feita no sentido de você herter no início da vida ter tomado consciência de que você tinha essa sensibilidade, esse talento, esse dom e como foi dar um encaminhamento para isso. Perfeito. Eu acho que era um dom natural. Com oito anos eu fiz meu primeiro poema na escola para uma menina que eu era apaixonada e ela sabe de cor até hoje. Ela é casada, tem filhos, encontram. Para mim, a surpresa, ela sabia de cor até hoje. Foi uma emoção. Com 12 anos eu fiz minha primeira letra e música, homenageando também a pessoa querida. Então, era natural. Depois, eu fui ousando falar meus poemas e músicas em lugares protegidos. Serestas, amigos, saraus, família, encontros literários que minha mãe promovia, depois em cafés de poesia que um tio, meu poeta, promovia e vendo ali a receptividade do público e com muitos anos de terapia e fé eu me permiti começar a falar a minha arte para outras pessoas quando eu via que ajudava elas também, que era universal que eu vivia, que fazia sentido para elas e às vezes levava alegria para alguém que estava num momento difícil, levava esperança para alguém que estava num momento de desesperança. Aí eu vi um valor grande. Você acha que a terapia então teve um papel importante na sua trajetória? Eu tenho certeza porque foi só a partir da análise e foi trabalhando na análise que eu ousei dizer não, essa arte então vale ser falada em público. Eu lembro de uma sessão em que depois da sessão da terapia eu ia me apresentar num colégio, na abertura de um colégio e o terapeuta falou vai lá, boa sorte. Era um terapeuta muito ortodoxo, conservador, ele não costumava falar isso, mas naquele dia eu acho que ele sentiu a importância para mim, o desafio que estava sendo falar para pessoas desconhecidas, porque tem a questão uma coisa é escrever, outra coisa é memorizar, será que eu vou esquecer, será que vai me dar um branco ou será que vai fazer sentido para os outros? Vai acabar e será que as pessoas vão bater palma? Vou estar. É, e será que eu vou ser capaz de dar emoção às minhas palavras, de dar vida? É, e você acha então que o processo terapêutico ele te libertou mais? Eu tenho certeza, eu até uso essa expressão que a psicanálise para mim foi uma libertação, então eu contava muito espontaneamente para as pessoas, estou fazendo psicanálise, eu tenho muito sonho, é interpretado, algumas pessoas me olhavam com estranheza, vamos assim, ver que ele tem algum problema, mas não, eu acho que foi, a terapia também é um processo que ajuda a alavancar os nossos potenciais, não só tratar de dificuldades ou de problemas, alavancar mais ainda porque a nossa educação é muito boa em alguns aspectos mas trava, uniformiza. É, e até que ponto essa narrativa da nossa própria história no processo terapêutico, ela nos dá oportunidade de conhecer muitas coisas que nós não conhecemos a nosso respeito. E nessa narrativa você gradativamente vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, nesse micro-universo que somos nós todos os seres humanos, né, e cada um completamente diferente do outro. Daí a... Singular, único. A beleza, né, da gente descortinar sempre universos diferentes. Nossa essência, né, o que a gente tem para passar como missão de vida. É, exatamente, e eu te digo que você foi uma pessoa que desde das primeiras vezes que eu assisti falando alguma coisa sua, eu senti isso, né, essa facilidade, essa... e esse fascínio seu, tanto pela palavra, mas que não fica só na superfície da palavra, mas paralelamente é vivido com uma emoção, numa plenitude que agrega, que contagia todos que estão à sua volta e nos emociona. Tem fascínio mesmo pelo ser humano, pela vida, pelos encontros, pela arte, então... você falou em encontro e eu lembrei da definição do Vinícius que eu gosto muito que é a definição de que a vida é a arte do encontro. Há um milagre em cada encontro. Exatamente. já com alguém conhecido ou desconhecido, quantos imprevistos acontecem às vezes no encontro. Matoso, eu vou pedir a você que traga agora, nesse momento, alguma fala poética sua que possa reforçar esse primeiro momento aqui em relação às coisas que a gente falou. Ok. Eu vou falar um poema meu que se chama Troque, porque foi justamente... eu tive que trocar muita coisa nesse processo de me encontrar. E eu vejo que isso também vale para muitas pessoas nas empresas. Eu tenho falado esse poema regularmente na Universidade Petrobras, em congressos de recursos humanos e tem sido uma mensagem relevante. E, acima de tudo, eu acho que na coisa da troca e na coisa do ganho tem sempre, gente, a coisa da perda. Quer dizer, para que você conquiste alguma coisa nova, você tem que abrir mão de muitas coisas que estão ocupando um lugar ali para que aquela coisa nova possa adentrar, quer dizer, para que ela possa se estabelecer em você. Exatamente. Então, a questão da gente pensar o seguinte, não podemos tudo, não podemos isso e aquilo, como o inconsciente pede, daí os conflitos. Não podemos desejar tudo e nem termos tudo aquilo que queremos, mas temos que fazer escolhas e do momento que temos que fazer escolhas e nós temos que saber o que deixar de lado na bagagem para colocar coisas novas. Então, vamos te ouvir. E como o ano brasileiro, o ano carioca, em parte, começa agora, depois do carnaval, então, esse poema fala também dessa capacidade de celebrar todo dia como se fosse um réveillon, soltar fogos todo dia. Não abre o universo todos os seus planos, nem cabe nesses versos o mundo de enganos. O grave não é perder uns gols e, às vezes, fazer outros. O grave é só jogar na trave. É evitar em traves ficando mudo, quando até o grave precisa de um agudo. O duro não é ter um dia claro e outro escuro. um dia é raro e o outro puro. O duro é só ficar em cima do muro. Pior que avançar e, às vezes, fazer retorno, é sempre concordar com um sorriso morno. O mal é desejar o máximo sendo normal e o bem interesseiro é mal também. Não é questão de ser bonito ou feio. Pois disse Drummond, no meio do caminho há uma pedra. Então, amigo, sai do meio. Porque não é à toa que bombom se chama assim. Nem foi por acaso que Vinícius escolheu Jobim. O que você vem sendo vem sendo os outros? Troque. Competição por competência. Contrato por bom trato. Falta de ar e dor por ardor. O ano novo começa todo dia. Ele não foge. Feliz dois mil e hoje. Feliz dois mil e oito. Feliz dois mil e nove. O ano novo começa todo dia, um dia de cada vez. Feliz dois mil e hoje. Feliz dois mil e dez. O ano novo é sempre perto, nunca longe. Feliz dois mil e hoje. Feliz dois mil e onze. não. Não é o ano novo que inicia. Ele espera que você entre. Feliz dois mil e hoje. Feliz dois mil e sempre. É. rápido para a gente refletir um pouquinho sobre o momento difícil que a humanidade atravessa. Não só eu acho que aqui no nosso país, quer dizer, nós tivemos há algum tempo já aqui em Niterói uma tragédia extremamente grave que foi a do Morro do Bumba. Hoje existem trezentas pessoas sem o aluguel social, trezentas pessoas me parece que na rua. E na região serrana me parece que as coisas também estão muito difíceis de serem construídas, reconstruídas. Agora no Paraná e a gente se pergunta, bom, que país é esse? e a gente se pergunta também que povo é esse? O que está acontecendo com o nosso país? Se fala em volta da CPMF e a gente assusta, o povo está muito assustado com esse desleixo da coisa pública, onde as empresas privadas, de certa forma, porque tem um poder econômico muito potente, dão as coordenadas e eu acho que acima de tudo a gente está falando em poesia, mas a poesia ela dessa forma tão delicada, tão sensível, nessa forma a gente diz as verdades profundas, os anseios, as fomes profundas de todo ser humano. É, exatamente, como nós necessitamos do olhar do outro, como nós necessitamos do amor do outro, da solidariedade dos nossos semelhantes e como não se pratica isso, como nós estamos naquele vai e vem da sociedade consumista, onde não há vez para o amor, não há vez para a solidariedade, não há vez, como o Matoso falou, para a competência, só se dá vez a concorrência, haja vista as licitações espúrias que o nosso governo pratica, infelizmente. E indo mais além, hoje estamos num momento sério para o mundo todo, onde o Japão, uma potência do nível que é, sofre desesperadamente, exatamente, eu acho que por ter tido uma tecnologia muito avançada, um progresso a olhos vistos e olha no que isso está se transformando agora. Então, eu acho que acima de tudo é hora sim, é hora do ser humano parar, observar e avaliar. Bom, aonde essa tecnologia toda está nos levando. O Japão é um país em que os terremotos aconteceram sempre com muita frequência, as construções, na sua maioria, todas a prova desses abalos sísmicos e nem com isso essas usinas foram preservadas dessa catástrofe. Então, a gente se pergunta que tecnologia perversa é essa que o ser humano usa para se autodestruir. Então, eu acho que acima de tudo nós todos como seres humanos devemos nos perguntar para que possamos compreender melhor o que que é isso que o ser humano tem no seu âmago que ele ao mesmo tempo que quer muito e deseja muito construir às vezes acaba se autodestruindo. Você falou de vai e vem e exatamente dessa situação me lembrou de um poema também que se chama Você é o Vivo que é o convite eu acho que você fez aqui esse poema faz também é um convite para você também espectador de uma longa viagem de 20 centímetros da mente para o coração uma viagem com V maiúsculo uma viagem com vários Vs esse poema tem as palavras começando com a letra V vá a viagem voe mas volte volte com a visão da vida mais vibrante vá no vento valente em busca da verdade vá mas volte com vontade vá visite o village o vaticano os verdes vales vasculhe vitrines venda o que for velho e volte com o que for vermelho vá mas não vá em vão não vá no vácuo no vazio vá mas leve minha voz de poeta vadio e volte queimando o pavio vá mais leve vaporize a neve com o calor dessa veia de escritor que te escreve com o amor de quem vive o que deve vá mas volte em breve vá mas na curva da vírgula vire o vértice pois vincular-se é verbo para quem diverte-se vá veja tudo que tiver mas volte para eu te ver sabendo que no meu dicionário acabaram as palavras com V mas no meu vocabulário sempre lembro de você valeu valeu Matoso vamos deixar aqui já uma divulgação do trabalho que a gente está querendo fazer para esse ano que é um roteiro desde o ano passado que eu já estou planejando esse roteiro que é o falando de amor falando de amor não tem tema melhor do que isso e a gente conversando agora antes do programa eu tive a oportunidade de fazer o convite ao Matoso para que a gente possa alinhavar alinhavar isso exatamente e ele aceitou então esse ano talvez a gente possa apresentar esse trabalho e vai ser muito bom grande estilo com certeza então olha só nós vamos agora pedir ao Roberto Matoso lógico que ele não saia daqui sem no violão também uma música de minha autoria com uma melodia e uma música da autoria dele para que a gente possa refletir de forma mais abrangente sobre tudo isso que a gente colocou aqui isso aí e fechando com tudo que foi falado o título dessa música pode ser o verso é sim no sentido de um sim para a poesia um sim para o verso para a arte e tem o título também mais conhecido que é quando a lua cheia chega ótimo quando a lua cheia chega quando a lua cheia chega o coração não nega que o sorriso da morena também tem uma luz plena espero o sim pois quero o sim quando senta a minha mesa o meu coração começa a bater com muita pressa quero logo a sobremesa apresso o fim confesso sim quando deita em minha prancha onda vem ela desce o meu coração desmancha como a gente se parece tão belo assim um elo assim peço a Deus uma resposta uma vida eterna festa o meu coração aposta acho que a hora é esta expresso assim você pra mim mas quando ela está ausente minha noite esvazia o meu coração pressente nasce então a poesia e o verso é sim e até o inverso é sim converso sim conservo sim e descubro que coragem vem de corações que arragem quero mais que a sua imagem Roberto Matoso sua poesia sua música e até a próxima quinta-feira com vocês aqui no Bem-Estar e Saúde e até o fim e eu não, 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 não rir Obrigada, Bete. Querido, olha, espero que você volte muito em breve.